Oi, tudo bem? Meninas, vim aqui compartilhar com vocês uma ideia que eu tive, né? Eu fui nas lojas americanas, fui na Cacau Show, fui olhar preço dos chocolates, né? Páscoa tá aí. Gente, tá absurdamente caríssimo! Inclusive, eu deixei uma receita de um ovo de Páscoa, tipo um ovo de Páscoa recheado pra vocês lá no meu Instagram. É uma receita bem goçosa, bem barata, bem fácil pra você fazer o seu chocolate em casa, pras suas crianças, porque todo mundo anda apertado, né? A maioria das vezes. Se você não quer gastar muito, tem, mesmo que não seja pra Páscoa, mas pra uma sobremesa diferente, pra agradar as crianças, até mesmo os adultos, né? Porque a gente também ama chocolate, né? Então eu deixei a receita lá, bem fácil de fazer. E como tá muito caro, eu fiz esse chocolate em casa e resolvi fazer uma coisa diferente esse ano. Não comprar ovo de Páscoa, porque ovo de Páscoa, o meu filho mais novo, por exemplo, ele gosta do diamante negro. O diamante negro, ele vem com 270 gramas somente. E ele estava por R$ 40,00. R$ 40,00 na Americanas, acho que é R$ 40,00? R$ 40,00 ou R$ 45,00. Uma coisa assim. Só um 270 gramas, gente. É um ovo assim, não é um ovo grande, né? Então assim, muito caro. Então ao invés de comprar ovo de Páscoa pra eles, eu resolvi fazer uma sacolinha com coisas que eles gostam. Vou virar aqui e mostrar pra vocês. Então lá mesmo eu comprei aqui umas coisas. Primeiro eu comprei essa sacola aqui, onde eu vou colocar essa azul linda aqui e essa de estrelinha. Poderia ser uma cestinha, mas eu quis economizar e comprei essa sacolinha, foi R$ 3,00 cada. Comprei na loja de, que era na loja de R$ 1,99? Não tem nada de R$ 1,99? Vou comprar papel de seda e vou colocar lá dentro. Aí eu comprei essas batatas fritas aqui, que saem R$ 4,00 cada uma. Esses todinhos aqui, você comprando 4 deles, saia por R$ 10,00. Esse cookie aqui, essa lata também, com essa bolacha, também estava por R$ 10,00 cada uma. Essa R$ 10,00. Essa daqui também foi R$ 10,00. Eu vou dividir entre eles. As barras de chocolate. As barras de chocolate também, acho que saia por R$ 10,00, 3 barras. Essas aqui eu comprei em outro lugar, mas foi R$ 3,99 cada uma. Então, esses dois batonzinhos aqui, esse de cereja aqui, que é muito bom, mas eu adoro. Também foi, esse foi R$ 5,00. E esses beans aqui, foi, saiu por R$ 10,00, estava na promoção, que dava R$ 10,00 os três. Então, dividindo isso daqui, eu vou fazer um exemplo aqui. Vou colocar um desse, dois negocinho, vou tomar isso daqui, uma lata com os biscoitos, e uns dois bombons, um chocolate daquele ali. Só isso daqui, ó, só essa barra aqui, já é 90 gramas, né? Essa daqui também, 90 gramas. Então, só aqui, nisso aqui, já temos quase 200. Aí, tem isso daqui, mais 126 gramas. Então, só aqui, temos já 300 gramas, ou seja, já é mais do que aquele chocolate. E ainda ele vai ter a batata, a bolacha, e dois achocolatados. Por enquanto, se eu resolver, eu vou colocar mais coisas aqui. Então, e isso daqui custou pra mim, vamos pôr aqui, pros dois, né? Aqui, então, foi R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 68,00, R$ 70,00, R$ 76,00. Lá na Americanas, mais R$ 3,00 de cada sacola, e mais, acho que R$ 10,00 desses da Rechas aqui, R$ 80,00. Então, daria pra eu comprar dois ovos, diamante negro, por exemplo, porém, ia ser somente o chocolate e somente 270 gramas. Então, eu achei que ficou bem melhor fazendo assim. Fazer diferente também, né? Eu nunca fiz isso, porque eu fiz assim, nesse ano. Aí, também, lá na loja de R$ 3,00, aproveitei e comprei esse copo aqui, gente, R$ 5,00, porque, gente, olha isso. Ah, não resisti, não. Comprei isso daqui, olha que lindo, gente, muito fofinho, pra colocar água, né, pros passarinhos. Eu vou dar um jeito de pendurar em algum lugar, pra eles virem tomar. E comprei também, porque esse rosinha aqui, que eu gosto, né, tá? Vou colocar aqui na minha cozinha, em algum lugar, com aquelas que desce de quando for, com roupas, vou ter mesmo assim, com flor, não sei ainda. Então, essa é a minha dica de hoje, gente, né? A gente quer fazer uma coisa diferente, então vai ter variedade de chocolate. E, vamos dizer que economizamos, né? Olha só, meninas, fiz a divisão aqui, pra um filho, pro outro, olha aí. Deu uma quantidade boa, né? Esse daqui, eu coloquei só pra um filho mais velho, porque o meu filho mais novo não gosta. Então, eu coloquei os batonzinhos pra ele no lugar. E ainda sobrou isso daqui. Que eu não sei se... A gente vai comendo até chegar, né? Porque é domingo que vem, ainda falta uma semana. Ou se eu guardo... Pra comer só eu e meu marido também. Que, na verdade, a gente não consegue comer só a gente, né? As crianças comem os deles e comem o da gente também. Então, ou seja, ó... Então, na divisão, os 80 reais, na verdade, dá pra três pessoas, né? Que aí você poderia tirar um todinho, colocar aqui. Esse daqui você bebe, né? E ficaria assim, ou colocaria dois todinhos aqui no lugar da batata, por exemplo. Então, eu super indico, né, meninas? Não só pra Páscoa, mas pra qualquer data aí que você quiser fazer, sei lá, uma surpresa pro seu namorado, pra quem é solteiro, pro seu esposo, pra sua esposa. Fica a dica. Eu adoraria receber isso daqui. Olha aí, utilidade pública. Tô brincando. Gente, essas aqui são as famosas castanhas do Pará, né? Estão congeladas porque quando a gente congela elas, na hora que você for quebrar, ela sai inteira. E se você deixar ela em trato natural, ela se quebra, né? Mas o que eu queria mesmo falar sobre isso é o seguinte. Porque eu não sabia como que dava a castanha do Pará, né? A gente fica imaginando como que será que é o pé de castanha do Pará. O meu esposo sabe que eu não conheço essas coisas. E ele pegou e trouxe pra eu ver. Gente, olha isso. Quem é do Pará sabe, né? Mas eu não sabia, eu nunca conhecia essas partes. Lá no Goiás não tem castanha do Pará. Ah, então, gente. Elas ficam, ó. Ah, tem que passar caminhão bem na hora. Gente, elas nascem aqui dentro. Olha isso. Tudo que é legal. Tá cheio isso daqui. Eu não vou conseguir quebrar. Mas o meu esposo depois vai quebrar. Pra mim ele trouxe, comprou essa daqui só pra eu ver como que é. E eu achei tão legal. Olha que legal. Tem um buraquinho aqui que não dá pra vocês verem, né? Eu consigo ver lá dentro, as castanhas lá dentro. Mas eu achei bem bacana. Vocês aí sabiam ou também não sabiam que era assim como eu? Bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Então, meninas, tô aqui mais uma vez, indo ali na Rayane. Esse barulho que vocês estão ouvindo é porque choveu bastante essa noite. A sol tá cheia de água ainda. E hoje pela manhãzinha também choveu muito. Agora que ainda é na parte da manhã, mas tá bem nublado porque chovendo muito. Eu gosto muito de chuva. Amo esse tempo de chuva. E eu tô indo lá na Rayane pra fazer uma progressiva. Faz alguns anos que eu não faço e eu resolvi fazer porque o cara não para. O cara é pra ele, ele não para não. Porque depois que eu comecei a fazer essas mechas no meu cabelo, o cabelo fica muito ressecado, muito armado. E por ele ficar mais ressecado, porque o meu cabelo quando ele era na curva, não precisava de nada, né? Ele tava lá no quadril, bem comprido. Mas o cabelo, tá cheio de buraco aqui, gente do céu. Mas o cabelo loiro, ele tende a ficar mais ressecado e fica mais armado. Por mais que seja liso, ele fica armado ainda. Aí eu resolvi fazer progressiva novamente, né? Pra ajudar, pra não ficar tão dependente de uso de secador, chapinha, essas coisas, né? Aí eu tô indo lá, tô chegando aqui já na casa dela, resolvi falar um pouquinho pra vocês, né? Falar pra vocês o que eu tô aqui fazer hoje. E, gente, eu estou muito feliz hoje, eu acordei. Gente, falta apenas 7 inscritos pro nosso canal completar 25 mil! Gente, eu tô muito feliz. Estamos chegando aí aos 25 mil. 25 mil é muita gente, né? Nossa, eu tô tão feliz e eu quero comemorar. Vou encomendar um bolinho hoje pra comemorar, né? Porque eu nunca comprei um bolo pra comemorar, mas 25 mil. Falei, não, esse eu vou comemorar. Já vou deixar esse carro virado pra facilitar na hora de ir embora. Então é isso, meninas. Apenas, apenas 7 inscritos e a gente já chega aí nos 25 mil. E eu estou... Nossa, gente, é muita gente. Nossa, eu tô muito feliz. Ai, muito feliz mesmo. Eu já tô com o cabelo lavado, só com shampoo. Lavei, penteei, pra poder adiantar o processo, né? Não ficar tanto tempo aqui, porque a gente fica no salão muitas horas, cansa, né? Nossa, com fazer mestras eu fico muito cansada. E eu já cheguei aqui e depois a gente se fala mais. Beijos. Oi, meninas. Vou mostrar o resultado do meu cabelo pra vocês. Fizemos a progressiva. E aqui, ele só secou e passou o secador pra modelar, mas nem passou o chapinho. Olha como que fica bem lisinho. Essa progressiva, na verdade, eu já usei ela há muitos anos lá em Goiânia. Aí o que acontece? Já tem 8 anos que eu tô morando aqui. E eu fiquei um bom tempo sem fazer progressivo no cabelo. E aí, eu falei com a minha cabeleireira, né? De lá. E ela enviou pra mim por correio. E a Rayane fez só a aplicação. Porque eu já conhecia o produto, né? Que eu fazia, já fiz há muitos anos lá em Goiânia. E eu resolvi fazer porque o cabelo, depois que pinta de loiro, né? Ele fica meio volumoso, meio armado. Mas eu gostei. E parece que o resultado vai ficar bom. Porque quando eu fazia ela, meu cabelo era cor natural. E era excelente ela. Não sei a marca, não sei o nome. Mas, assim, é de boa qualidade. Eu já usei ela há muitos anos. E ela é compatível com o cabelo loiro. Porque tem umas que não são, né? E eu gostei. O meu resultado vai ficar mais fácil pra cuidar, né? Nossa, bem mais fácil. Bate um secador ali rapidinho e pronto. Tá prontinha. Então é isso, meninas. Vou ali cuidar das coisas, né? Da casa. E depois eu falo mais com vocês. Oi, meninas. Vim aqui pegar a sacola que eu fiz pros meus filhos de Páscoa. E agora eu vou lá levar pra eles. Vou levar vocês comigo. Estão lá na sacola. Tão lá na sacola. Aos são todos os de Páscoa! Oeste do Páscoa! Como foi a sua viagem em Porto Marte? Abre. Abre. Pessoal. Pode ser um bom pra vocês na Páscoa. Como está apresenta a vocês. Obrigada. Melhor que o Ovo de Páscoa? Nem melhor! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Se fosse o ovo de Páscoa, ia ser só o ovo. Achei melhor fazer assim. O que você achou? Achei ótimo. Só para mim? Caralho, hein? Um maldito que eu vi, né? Um maldito que eu vi. Deu um só disco. Ai, vamos ouvir. Acabou a academia, velho. Obrigado, mãe. Um abraço. Deu certo, né, meninas? Gostaram. Então tá bom, né? Olá, pessoal. Tudo bem? É com muita alegria que eu venho aqui comemorar os nossos 25K. Eu jamais poderia comemorar se não fosse por vocês estarem aqui comigo. Então eu venho aqui expressar o meu carinho, a minha gratidão e agradecer o carinho que eu recebo de todas vocês. Obrigada mais uma vez. E eu espero que eu consiga cada vez gravar melhores vídeos para vocês, porque vocês merecem. Eu também aceito sugestões de vídeo. E Deus abençoe a você, a sua família e a nossa família.